E aqui eu começo a me despedir desse lugar Chegou o dia, ó, eu falei que eu não ia chorar Chegou o dia de eu ir embora E, deixa eu tirar aqui E meu quarto já está vazio, olha Já está tudo vaziozinho Minhas coisinhas ali Minhas malas já estão todas prontas aqui E agora eu tenho que fazer o check-out Que daqui a pouco chega o shuttle, que eu vou para o aeroporto de Nashville E de Nashville eu vou pegar um voo para Orlando E continuo, é uma longa história Então vocês vão acompanhando comigo ao longo do tempo Não sei se vai ser um vlog só para a viagem toda Se eu vou dividir, vamos ver como é que vai ser, tá? Aí eu vou lá embaixo agora Para chamar a pessoa para fazer meu check-out E eu vou descer, que daqui a pouco O shuttle, né, que é a van, está chegando para poder levar a gente Antes de me perguntar, sim, o canal continua no Brasil, normal, tá? Mas a minha fase intercâmbio acaba aqui Falei que eu não ia chorar Enfim, eu vou chorar se eu começar a falar Então é melhor a gente parar por aqui, tá? Então é isso, gente Nos vemos no caminho, no aeroporto e por aí Na vida Enfim, hoje é dia 19 de dezembro Eu estou indo embora E estou voltando para o Brasil E é isso, gente Eu já estou chorando para caramba Tá bom, daqui a pouco a gente se fala Agora estamos botando as malas Poliana com 50 milhões de malas Eu tenho esses daqui Aqui E aí E aí Parece que eu cheiro Poliana vai te dar um pouco Poliana já está entrando Vai, Poliana Tu vai botar a carry-on aí? Não, não tem espaço para a mamãe Para a cura Estamos aqui Eita, a minha auto está caindo Olha, gente Você olha que rica Eu sou rica Sou rica Só que não Aqui estamos a Renatinha Mombeira Gente, está tudo aqui dentro do meu travesseiro Ela está chocada em um monte de coisa Tem fone, tem caralho Eu só estou vendo a Renata andando pelo aeroporto Temos uma pessoa aqui que está meio morrida E reviveu Eu estou viva Morrida Estou morrida Estou com sono Já está com sono Nem começou a viagem Vai ser uma viagem curta ou longa? Ah, vai ser só umas 2 dias 48 horas Polpeira Coisa simples Aqui é a luta das malas Com a cara da Poliana Tipo, está me filmando Sabagavunda Está me filmando Sabagavunda Aqui a gente tem que botar No máximo 23 quilos em uma E não é que for pagar excesso Aí pode ter mais Então, tenho 20 Tenho menos de 20 transcritos nessa E tenho mais de 32 nessa Depois eu vou ter que rearranjar para essa Enfim Um babado aí que a gente fez nas passagens Tudo A Poliana está aqui na luta ainda Ah, esse livro É o do Pretty Little Liars? É Você comprou todos? Comprei Cachorra Felizmente Infelizmente Eu só comprei um Eu estou levando Mas eu nem li Ah, legal Já tem leitura para a viagem E Renato Já terminou de fazer suas coisas? Está 70 Não 50.4 Então acho que basta Era melhor você tirar Mas é uma coisinha, né? Uma coisinha só Tá Porque é libra E essa daqui tem quanto? 88 Libras É A minha tem 80 Alguma coisa também 86, acho Gente, olha só Estou aqui Fiz marmita para mim Porque você está achando Que eu vou pagar o que? 30 dólares para poder comer no aeroporto Não vou Então tem marmita sim E tem outra na bolsa E se reclamar tem mais Entendeu? Então estou comendo essa aqui agora Porque eu estou com medo De não passar ali na No raio-x Não sei Mas eu acho que passa Não sei Estou comendo uma agora Que se tiver que jogar fora Eu vou jogar fora só uma Entendeu? Então É isso Aí eu estou esperando as meninas Eu já fui lá fazer meu check-in E Renata também Estou esperando agora a Poliana E daqui a pouco chega a Luísa e Carol Já era para estar chegando Fazer o check-in dela também E a gente entrar para esperar o voo Agora é Renata não se esconde Agora é a hora De entrar no avião Gente, está pensando que é fácil a vida? Fila do busão A gente não vai caber minhas malas Renata só fala Até o final da viagem Você vai escutar a Renata falando Isso não vai caber minhas malas, gente Ela só fala isso o tempo todo E a Poliana está aqui Estou com a gracinha Não sei Adeus, Tennessee Adeus Tchau para Tennessee Tchau, Tennessee Tchau, Tennessee Nossa, minha cara está uma beleza Cadê a Luísa e coisa? Estou lá atrás Tchau, tchau para Tennessee Estamos aqui Nossa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Voltando aqui no meu vlog Já estamos dentro do avião Indo para Orlando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Holly Luísa Matou um boi Colocou dentro da mala Aí olha eles aqui Tentando colocar Aí era um mostardo doidinha com ela Ixi, não vai Não vai entrar Alívio Agora é hora do vlog, gente Gente, olha a minha cara Ninguém me avisa que eu estou explodindo Estamos aqui Olha só O negócio é o seguinte Eu não tenho mais voz Mas eu tenho que continuar falando Nosso voo para o Brasil é amanhã Hoje é dia 19 É amanhã dia 20 de noite Aí Quem já é? 10 para 11? Sério? Não Sim, é Só que eu contei o relógio Troquei, 10 para 11 Aí nós vamos Aí em vez de passar a noite Tipo, no aeroporto vagando por aí A gente vai ficar aqui no hotel Aí está aqui, ó Renatinha Carolzinha Luizinha Luizinha Só quem foi com a Luizinha, né? Aí a gente está aqui decidindo Se a gente tem força para ir comer Tem E eu acabei de tirar o braço do sofá aqui Se a gente tem força para ir em algum lugar comer Mas no momento também sem força aqui Eu estou aqui procurando Cadê as forças, Carol? Oh, estou vendo a sua animação daqui Gente, só de pensar De mexer nessas malas de voo Nossa senhora Me dá uma agonia Me dá uma agonia Eu também Eu vou dar um close na sua cara nessa hora Não Está muito bom Eu já estou sem voz Eu vou chegar no Brasil Tipo, sem voz nenhuma Enfim, é quando a gente decidir o que vai comer A gente fala aqui McDonald's Já decidiu Porque é barato Já está de manhã E eu estou sem voz E essa é a nossa vista do hotel Ali é o aeroporto já Estamos no aeroporto, né? Os aviões ali, ó Que nós vamos pegar mais tarde Nosso voo para Campinas Virecópolis É isso Estou maquiada, arrasante Ai, está marcando de novo aqui, ó E aqui, vou mostrar as meninas ali Aqui são todas as meninas quase prontas Dá oi, gente Todo mundo pronto? Quase Sabe por que nós estamos prontos? Porque ainda temos que pesar as malas novamente Aff, não aguento mais Que é o dilema da vida E tirar alguma coisa se não der o peso Carol já tirou tudo Ela está doando tudo Já tirei tudo Eu estou doando Daqui a pouco ela vai doar os órgãos Estou doando meu cérebro Estou doando tudo Estou doando eu Vou parar de falar que minha voz está muito feia Cíntia, Cíntia está sem voz Cíntia amanheceu sem voz Para a nossa alegria Eu também quero aparecer Me dubla, vai Então Hoje Vamos Então olha para a boca dela Eu estou entendendo Estou olhando Estou olhando para a boca dela Hoje vamos Hoje vamos pegar o avião De volta Vou 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 Falei Mais tarde Mais tarde Mais tarde Para Campinas Para Campinas Vai depois para o Rio de Janeiro Não, eu vou para São Paulo Eu vou para o Rio Depois para Curitiba Eu vou parar em São Paulo Eu vou parar em São Paulo Renata Renata Vai para Porto Alegre A partir de Campinas Então nós falamos depois Tchau Não, quer ver pesando a mala É emoção É verdade É gol Peso Peso Vai lá Renatinha Vai lá Renatinha Tem todo um esquema Vai na mão no cara O que tem que fazer Para o meu nome Ó Tem todo um esquema Você Arranja o apoio Melhor apoio, né Porque a mala pesada Tem que subir Então a Luísa que é forte Melhor mais Sim, senhor Apesar Calma aí Vai lá Luísa Peraí Peraí que eu tenho que olhar Peraí que eu tenho que olhar Também Não Luísa Você não tarou Tava, tarada 31 Ai Ponto 20 Mentira Não, 31 50 Tá bom Gente Todos comemoram Todos comemoram E aí Dá pra enfiar mais alguma coisa Não dá não Eu sei Não inventa moda não Não vou Mas eu tenho ainda Eu tenho de roupa Motor Vai doar roupa de novo A sacolinha pode jogar na gente Né colega Não, isso aí é roupa suja de ontem É roupa boa Olha só Desculpa Ela é contrabandeando roupa Para vender no Brasil Eita Da Ero Essa daqui é contrabandista Eu sou da Victoria's Secret Eu sou da Victoria's Secret Você é contrabandista de que? De batom da... Batom da West Nard Eu não sou contrabandista de nada Não Só de todas as maquiagens do mundo É Sinti com toda maquiagem Todas as maquiagens Pronto, todos comemoram Todos comemoram É Eu comemorando Comemorando, né Eu comemorando Ou Sinti, você vai comer essa marmita? Nada, comemoram Uhul A Carol que começou a marmita Pode comer Ela tá meio que começando a estragar Porque ficou muito tempo na mochila Mas assim, não tá ruim ainda não Mas... Dois minutos Para partir Ai meu Deus Vamos, vamos embora Não, vamos, espera aí Não, vamos Não, não, não Não, não Não, não Não, não Louca Gente, olha que legal Esse elevador do hotel É panorâmico Dá pra ver tudo Boa, boa Chique Boa, boa Melhor negócio Ficar nesse hotel Gente, recomendo É chique, gente Gente, esse hotel é muito bom, sério Maravilhoso Depois dou mais detalhes dele Olha todas as nossas malas Ainda não tem todas, né É, ainda não tem todas Jesus Luísa vai falar aqui sobre o hotel Vai, Luísa Gente, quem vem pra Orlando Tem um tempinho entre um voo e outro Ou tem que esperar Tipo uma noite Recomendamos E acha Ainda mais se você tiver Em umas três ou quatro pessoas Vale muito a pena Quarto É super chique Muito bonito E confortável E confortável A gente pagou cada uma de quatro quartos E cada uma de nós pagou 33 dólares Tipo pra nós Pra noite E maravilhoso Muito bom Muito bom Recomendo Show de bola Interessa pra continuar a viagem E aqui, ó Dando uma olha de hotel Arrasou E é isso E agora temos que comer Que nós estamos Morrendo de fome Comida de verdade A gente vai achar Acho que aqui em Orlando É fácil Eu acho que talvez Eu vou achar um pouquinho Será que as meninas precisam de ajuda? Gente, aqui tem várias Olha, coisas com várias princesas Aqui tem coisa Aí aqui tem uma lojinha Do gift shop Sei lá o que é isso Ai, olha Tem várias coisas arrasantes E é maior Nossa, né? Quanto que é isso aí, gente? Nossa, 23, 4 dólares Muito caro Claro Eu comprei uma dessa Por 10 dólares Arrasou, bicho A nossa É parecida com essa aqui Só que o vestido dela Tem dois mil e quinze E ela é maior Não li por causa de boneco E ela é maior Ah, mas é só por aqui Olha, esse daqui Eu compraria assim, ó Tipo Deixa eu ver Esse cachorrinho Ah, esse também é bonitinho Agora Luísa vai continuar Narrando meu vlog Onde está Luísa Nós estamos Na loja do Harry Potter Quem gosta Esse homem O Felipe está louco aqui O Felipe está louco O Felipe está louco Comprar tudo Quer comprar tudo Até porque ele é rico, né? Olha o meio de transporte Assim, ó Para ir embora para casa, ó A gente não vai dar avião, não Ela vai voando Mas essa vassoura Ah, é você que vai dirigindo, né? Caravinha Para xingar, ela está bem, né? É Para xingar, ela não perder a voz, não Estou muito bem Estou muito bem Não consigo falar alto Quietinha, senti Ai, levei um susto com isso aqui Nossa, mulher Eu levei um susto Aqui, olha Ai, que medo Ai, está amarrado Que medo O que é isso, Felipe? Os livros do Harry Potter e o boneco Funko Que é muito famoso Vamos para o próximo lugar? Aqui está 16 dólares A Luísa, vou te falar É, que na Barra de Sinobel é 8 dólares Olha, é o mapa do maloto, gente Olha E elas falam tudo Porque eu não sei nada de Harry Potter, então Tem as varinhas também É que você vai fazer a mágica? Não, mas as varinhas Em alguns lugares lá no Universal Park Você pode usar e fazer a mágica Olha, a parte de criança Mas eu acho que não é essa aqui É a mágica A gente vai planejando Olha, a parte de criança Ah, é, Felipe? Está planejando para levantar um baby? Fala para mim que ele está planejando Porque eu não estou conseguindo falar Um baby Tem que comprar logo O pincel Filipe, Filipe A roupa sai da maternidade é essa Menino, não arruma filha agora não, Filipe Por favor, tá bom Quero ver se vai chamar a gente Não é uma boa ideia agora Dá tchau para o meu vlog agora, Vinicius Mais um eliminado do Big Brother Brasil Bye Espero que te veja lá em Belo Horizonte Tchau, menino Menino Senão, não tem muito tempo Não, não tem muito tempo Não, não tem muito tempo Porque você não consegue nem amar eu casar Tinha, Barra Marra 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 Gente, eu não quero ir Ei, mas é que a versão do seu portão é qual? Vai ficar? Eu posso te ver e eu não sabe Vou fazer ver, eu vou entrar Sim A Renata quer ir. A Renata quer ir. Quero ir. Quero ficar. Quero ir. Quero ficar. E agora? Eu quero ir. Se cuida. Vai com o seu. Bananaki e a filho. Pra menino. Não tá ficando louca. Tá tentando marcar a fone. Não dá beijo pra câmera toda. Eu fiz o dela. Chegou a hora de partir. Chegaram as partidas. O que que é isso gente? Olha. Vai ser feliz lá fora. Vai ser feliz lá fora. Tudo bem. Não ganhei um milhão. Mas não precisa dar zoom na minha cara. Amizagem né? Gente muito bom estar com vocês. Espero ver vocês novamente. Vai ter que esperar a gente com pão de queijo. Eu não sei fazer pão de queijo. Mas aí né. Minha avó. Dá tchau lá. Tchau. Zuleirinha. Vai embora. Inverno de Belo Horizonte. Vai chegando lá assim ó. Tá preparada pro inverno de Belo Horizonte. Tá preparada pro inverno de Belo Horizonte. Tem muita neve lá. Não é? Nude. 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 Cinco. Seis. Seis. Por quê? Porque eu não cabia na mala minha gente. Poliana tá com calor não. Eu tô com calor por você agora. Mas é a vida quando a gente não tem espaço nem peso na mala. A vida como ela é. É a vida. Todo decisão vai ver. Você devia fazer isso? Fiz mas vai dar uma bosta. Tipo seu cabelo tá uma merda pô. Porque o Felipe é desse. Felipe não pode fazer isso pra mulher. Felipe é desse. Sincero. Tchau Poli. Tchau Poli. Nós ganhamos nada. Tchau Poli. Tchau Poli. Tchau Poli. Seu lugar não ganha nada. Se ferrou. Agora o que sou possível. Vai. Agora fala o que aconteceu. É. Tivemos uma eliminada agora. Poliana, Poli Dance, Polidrama. Sexto lugar não ganha nada. Sexto lugar não ganha nada. Agora aqui tá ó. Gente tremendo ó. Top 5, top 5, top 5, top 5, top 5. Os últimos sobreviventes. Quer dizer, eu mais ou menos, que não tem mais voz. Gente, eu não deveria nem estar falando. Na verdade, ela está falando que vocês não estão ouvindo. Eu falo muito por ela. Não, precisa chegar tão perto. Renata. Ei, o que? Gente, para com isso, gente. Gente, meu cabelo de maluco. Agora já estamos... Tch. Cadê o Felipe? Se você pudesse. Agora já estamos aqui dentro da área de embarque. E vamos pegar agora o nosso voo para Campinas. Todo mundo animado? Ninguém tem nem mais força. Todo mundo cansado. E olha... Aqui, ó. Dutifria arrasante. Mas tem... Coisa que cabe no seu bolso. Entendeu? Cabe na sua mala, no seu bolso. Tipo, coisa bem basiquinha, sabe? Então... Ninguém tem mais espaço na mala, então... Chega. E vamos aqui para o nosso portão de embarqueira. Agora vai, agora vai. Vem depois de novo? Luísa se arrumando, tomando banho e passei que estou adorando. Acabei de tomar um banho de guardanapo. Você vê que banho de guardanapo? Um banho de guardanapo! Você pega o guardanapo, dobra bem dobradinho, dá uma olhadinha de leve só para... Vou dar uma julhadinha... Sabe como é que eu não sei esse pão, né? Não é. Ficou a roupa Gente, agora finalizando o vídeo eu percebi que eu não finalizei ele Eu não filmei nada quando cheguei aqui porque... Gente, foi uma loucura, eu acabei esquecendo, enfim, perdoe Mas vai ter mais vídeo aqui, então calma Sua calma pra poder dar tempo da readaptação no Brasil e tal Que não tá sendo muito fácil, já vou fazer um vídeo sobre isso futuramente Em breve E espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou, clica em gostei Não esquece de se inscrever no canal pra receber todos os próximos vídeos Deixe seu comentário aqui embaixo E... Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau Tchau